Salve, salve aí galera, Ryza Game com mais um vídeo aí pra vocês Nós estamos aqui no mapa adorado pro, no ETS 2 1.38 O mapa adorado recebeu uma atualização no dia de hoje Atualização de compatibilidade com 1.38, veio várias melhorias Os trechos novos pelo que foi postado lá no grupo ainda não veio, mas Já tem muita coisa bacana no mapa, correção do skybox Do mod gráfico que já tem no mapa, que é o JBX Então, as outras mudanças relacionadas a essa versão aí de compatibilidade Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, direcionado lá pro link do grupo Do mapa adorado, né, até bom que se você não conhece o grupo Você pede solicitação pra entrar lá, pra você ficar por dentro aí das novidades desse mapa Que é muito top aí pro ETS 2, tá ok? Os outros modos que a gente está utilizando aqui Vai sendo aquele pack, né, de acessórios BR aí, né, a DLC Que o Volvo, que o Volvo original do game recebeu aí Feito ali pelo Tonho Nunes, né, mano Então a gente vai estar deixando o download desse mod lá pro canal dele Desculpa E lá você baixa, né, a versão 1.6 desse mod Ele deixa tanto o Volvo mais novo quanto esse Volvo aqui Com esses opcionais bem da hora aí Tanque, cabine diferenciada, algumas skins, bigordinha aí Fica bem show o caminhão Esse reboque aí, mano, esse bitrem nove eixos Vai sendo um reboque aí da equipe RC Shop Esse mod muito em breve vai estar à venda no site da equipe lá Quem tiver interesse, é só ficar de olho no site da galera aí Que vai estar na descrição do vídeo, belezinha? E os outros mods que a gente está utilizando nessa gameplay Vão estar na descrição do vídeo, belezinha? Então eu espero que vocês curtam Rise Game, valeu Tamo junto E eu fui Valeu Falou Só um detalhe A gente está aqui na cidade de Parapauan Parapauan É Parapuan, né E a gente está indo ali para Arassatuba, né mano Vamos ver lá como é que vai rolar essa viagem aí E a gente está aí com a carga de painéis de serragem São 36 toneladas A gente vai descarregar na Shalom Transportes Belezinha? Então é isso aí galera Espero que vocês curtam o vídeo Rise Game, valeu Tamo junto E eu fui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire à direita. 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 e depois pegue a saída à direita. Recalculando. Calculando uma nova rota. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita. E depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Acabamos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL